Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como nós podemos simular uma malha de controle no simulador coco. Bom, a primeira pergunta é, se o simulador coco é um simulador no estado estacionário, como que a gente pode simular uma malha de controle, já que controle é uma situação eminentemente dinâmica? Bom, o que nós iremos então simular aqui é o estado final da malha de controle, e não do início da perturbação até o estado final do processo, quando o setpoint tiver sido estabelecido ou não. Ou seja, a gente não vai ter informação nenhuma acerca da dinâmica do processo, como por exemplo a presença ou não de overshoots, mas a gente vai saber o que vai acontecer em termos da variável manipulada após um tempo muito grande, ou seja, quando a malha de controle, entre aspas, atingiu o estado estacionário, se isso for possível. Então a gente vai fazer o uso de um exemplo, o primeiro passo sempre é escolher o pacote de propriedades termodinâmicas, a gente vai escolher aqui o C1, C2 e OS, é um template pronto, que tem como substâncias metano e etano, e como método de cálculo ele usa a equação de Penn-Hobson, tanto para a fase vapor quanto para a fase líquida. O passo seguinte então é criar uma corrente de entrada, vamos criar uma corrente a 1 atm, 25 graus Celsius e 50% de cada substância, e aqui na vazão vamos colocar aqui 100 kmol por hora. Está aqui então a corrente de entrada, e na sequência nós vamos então escolher aqui o trocador de calor, a primeira opção aqui, porque nós não estamos preocupados com o tipo de utilidade que vai ser utilizada nesse trocador de calor, nós queremos apenas, a partir de uma corrente de entrada e saída, ter a informação, por exemplo, da carga térmica desse trocador de calor. Conectar então aqui a corrente de entrada ao trocador de calor, vamos mudar o nome dele aqui para o formato padrão em diagrama de processo, e vamos mudar aqui esse nome de lugar, para não conflitar depois com a malha que a gente vai criar aqui. Vamos criar a corrente de saída. Ok. E aqui no trocador de calor nós vamos então editá-lo, e aqui a gente tem a opção de especificar a temperatura de saída, a carga térmica do trocador de calor, ou a carga térmica vinda de uma corrente de energia. Então isso é em termos de temperatura e energia. E em termos de pressão, podemos especificar também a queda de pressão. Vamos admitir aqui que não há queda de pressão, e a variável que a gente vai considerar então a ser especificada é aqui justamente a carga térmica. Vamos colocar aqui um valor arbitrário aqui. E uma outra coisa que nós devemos fazer nesse caso aqui, para utilizar esse trocador dentro de uma malha de controle, percebemos que aqui tem uma porta de matéria de entrada, que aqui no caso é corrente 1, uma de saída que é a corrente de 2, e uma porta do tipo energia, que é de saída, mostrando a carga térmica desse trocador de calor. E aqui nós devemos criar uma porta adicional, que pode ser de entrada e de saída, nesse caso aqui a gente vai querer que seja de entrada, e essa porta virtual de entrada na forma de carga térmica, porque é justamente essa informação que a gente vai passar via malha de controle. Ok. Então está aqui uma corrente de entrada na forma de informação provendo o valor da carga térmica. Se a gente quiser rodar nesse ponto aqui, a gente já tem aqui a informação que foi calculada. Vamos colocar aqui um stream report. Que mostra para a gente então, a partir então aqui das informações da corrente de entrada, e com a carga térmica que nós especificamos aqui, que foi apenas de 500 watts, essa aqui vai ser então a temperatura de saída nessas condições aqui. Vamos prosseguir então. O que nós desejamos é medir a temperatura então dessa corrente de saída, que aqui está nesse valor, comparar esse valor com o setpoint, e manipular a carga térmica aqui desse trocador de calor, de tal forma que a temperatura de saída atinja o setpoint desejado. Então, para nós medirmos aqui a temperatura dessa corrente de saída, existe uma operação unitária, aqui uma operação unitária entre aspas, que é chamada de information, que é o terceiro caso aqui, o measure unit, que então vai simular um instrumento de medida. Vamos conectar então, aqui a corrente 2 a ele, aqui a corrente de saída, então aqui está simulando, por exemplo, um medidor de temperatura. Então, um TI, um Temperature Indicator. Vamos também mudar o lugar aqui, para não conflitar com a corrente que nós vamos criar. Então, está aí simulando para a gente um TI. Vou colocar a corrente 3 aqui. Então, como a gente não adicionou nenhum elemento a mais da malha de controle, a corrente 3, obviamente, vai estar igual à corrente 2. E esse TI, então, que simula o medidor de temperatura, o que ele consegue fornecer? Se a gente observar, aqui nas portas, então, nós temos aqui uma porta material de entrada, que é a corrente 2, e uma porta de saída, que é a corrente 3. E, ao editarmos, nós podemos, então, aqui, adicionar a medida que nós queremos, porque até o momento, o coco não sabe que a gente quer medir temperatura. Então, ao adicionar aqui, que a gente escolhe qual que é a variável que a gente vai querer medir dentre essas opções. Então, todas essas variáveis aqui estão aptas a serem medidas, e a gente quer, então, a temperatura. Então, posso fechar aqui. E, se a gente volta aqui na aba portas, então, a gente percebe, que agora tem uma nova corrente de saída, que é uma corrente de informação, que não é material, e essa corrente vai conter o valor temperatura. Então, com isso, a gente pode criar uma corrente de informação, que vai pegar, então, esse valor de temperatura. Conectei a corrente aqui, ao medidor de temperatura. E agora, é necessário a gente acrescentar um controlador. O controlador está aqui em Insert, Controller. e, da mesma forma, vamos mudar aqui para Tc, Temperature Controller. Conectei, então, a corrente de informação aqui a ele. E, ao editá-lo, nós percebemos que aqui, tem a possibilidade de, colocar aqui o setpoint. Setpoint, então, para a variável medida. Nesse caso, aqui está 25, vamos supor que a gente queira que, essa temperatura atinja 50 graus Celsius. Essa outra variável que é Scale, se nós viermos aqui no Help do Coco, aqui, na parte que ele fala de Controllers, ele, como todo controlador necessita calcular um erro, entre a variável medida e o setpoint, e esse Scale, essa variável que aparece lá como opcional, é esse valor que vai dividir aqui essa diferença. Isso vai facilitar ou dificultar a convergência aqui do processo. E a gente pode deixar aqui sem nada, sem nada ele vai usar o valor Default. Mas, para uma malha que exige um processo de convergência mais difícil, talvez é necessário mudar esse valor aqui. Aqui vamos criar, então, a corrente de saída. Ao tentar conectar aqui, vejam que ele não aceita conectar, e aparece a mensagem aqui, que ele não sabe o que é para ser conectado. Por quê? Quando a gente vai conectar, precisa ter aqui um certo valor para essa corrente, e a gente ainda não tem esse valor. Então, a gente precisa prosseguir um pouco mais na malha para depois conseguir conectar. Então, prosseguindo na malha de controle, vamos conectar aqui essa corrente de informação ao trocador de calor. E quando eu faço isso, como a gente já havia criado a porta aqui de entrada, que é a carga térmica do trocador de calor, agora, se eu volto aqui e tento conectar no controlador, ele aceita. Por quê? Porque agora o controlador sabe que a variável de saída, então, vai ser a carga térmica do trocador de calor. Então, por isso que foi necessário, primeiro, conectar aqui no trocador de calor, para que a informação relativa, essa corrente aqui de informação, ou seja, a informação a que ela se refere, ficasse clara, e assim o trocador de calor entendesse a variável de saída para ele aqui. O processo, então, está tudo especificado e, ao tentar rodar aqui, a gente percebe a mensagem aqui que o número de interações foi excedido. Como que a gente resolve essa questão? Bom, a gente pode mudar o número de interações, mas todas as vezes que a gente insere uma malha de controle, é interessante a gente vir aqui, então, nessa corrente aqui, que é a corrente de informação que sai do controlador e dar um chute inicial aqui para essa variável para que o chute não seja o nulo, que é o valor padrão dele. Então, nesse caso aqui, com certeza, como eu quero aumentar a temperatura, essa carga térmica tem que ser maior do que zero. Então, eu venho aqui e coloco o valor aqui de 5 mil e esse vai ser, então, o chute inicial. Isso, geralmente, evita que, no processo de convergência, esse valor aqui vá para um valor nada a ver e dificultando o processo de convergência. Claro que, numa malha de controle mais complexa, a gente precisa ter uma certa sensibilidade. Essa aqui, como é uma malha de controle muito simples, eu estou colocando valores bem aleatórios aqui, mas, num caso real e com uma malha mais complexa, é interessante que a gente tenha, mais ou menos, ideia, através, às vezes, de um balanço de massa simples ou de um balanço de massa de energia simplificado, é uma leve referência dos valores das variáveis para não dar chutes muito fora dos valores que devem ser alcançados e isso iria dificultar muito o processo de convergência e quando isso acontece, principalmente num processo que tem mais operações unitárias, reciclos de correntes, etc., isso pode dificultar bastante o processo de convergência. Então, dado aqui esse chute inicial, daí a gente percebe, então, que a convergência aqui ocorreu sem nenhum problema e aqui nós percebemos, então, aqui na corrente 3, está 49,993 em termos práticos, isso é 50, praticamente 50 graus Celsius, né, ou ainda, se a gente quiser melhorar aqui com mais casas decimais ou cravar nos 50, então, é questão de mexer nos opcionais relativa à tolerância, a erros de cálculo ou número de convergência, etc. E aqui nós podemos também mostrar aqui o valor da carga térmica, trocador de calor, então, esse aqui é o valor da carga térmica necessário para atingir essa temperatura desejada aqui dos set points.